Vamos lá, né? Entrevista coletiva do Realman no empate em 0x0 entre Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo. Boa noite, professor. Quais indícios ainda do time te fazem acreditar, você sempre fala da evolução, mas acreditar de que vai melhorar durante o Campeonato Brasileiro? Todos. Eu acho que nós temos evolução, nós temos evolução principalmente na parte defensiva, na parte de competição, na parte de intensidade. Não, né? A gente viu nos 40 minutos do primeiro tempo, pode pegar lá você, torcedor Santista. Volta lá, 40, 45 minutos do primeiro tempo, Ângelo e Lucas Lima andando, andando. Doge e Rodrigo Fernandes se desdobrando na marcação, porque Lucas Lima e Ângelo estavam andando em campo. E com o Atlético fazendo pressão, né? Naquele momento só dava o Atlético, estava no campo de ataque, no campo defensivo do Santos, rondando a área. De compactação, de organização do time. O que nós precisamos evoluir agora, corrigir e melhorar é a parte final. A finalização, é o último passe, é a última tabela. Hoje a gente chegou no primeiro tempo com boas situações, mas acabou sofrendo um contra-ataque de uma situação perigosa nossa. Então, evoluímos esse aspecto, competimos com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, que são times extremamente experientes. O Grêmio numa fase ótima. E fomos lá, fizemos um bom jogo, não tivemos o resultado. Hoje o Atlético Mineiro é uma equipe que não vem de pressão nenhuma. Caramba, como não, velho? O torcedor do Atlético Mineiro pode falar aí a pressão que está para o Eduardo Cudê. Pelo investimento do time, pelo que essa equipe pode jogar. Então o Atlético Mineiro também estava vendo uma pressão muito grande. Não vem de pressão que eu digo de anos anteriores, vem de título. A gente viu o que aconteceu ano passado, a pressão que o Atlético teve pelo desempenho brasileiro do ano passado. Joga com total confiança, vários jogadores à disposição, para que possa fazer uma mudança de característica, mudança de ritmo, até de intensidade. Se vocês visualizarem, por exemplo, os jogadores que a gente tem de profundidade, de velocidade, de força, eu não tenho nenhuma disposição. A gente está jogando com meias nas pontas. Isso é o único ponto positivo mesmo. Porque ele montou um time para jogar no contra-ataque e não tinha jogador de velocidade. Isso aí é fato. Traz o jogo para um jogo... Mas se ele sabia, então ele mudava a forma de jogar, né? Jogo mais de posse, não é um jogo de profundidade. Hoje, por exemplo, o jogo para mim foi um jogo de transições. Tanto ofensiva quanto defensiva não foi um jogo de posse, porque na posse o Atlético, no final do segundo tempo, que ficou um pouco mais com a bola, não conseguiu construir nada em relação a isso. Só que as transições, até pela característica dos jogadores, elas têm mais dificuldade. Então, eu acredito, nós evoluímos em vários aspectos e precisamos evoluir em outros aspectos, como esse especificamente que eu te disse da parte final, da parte ofensiva, para que a gente termine melhor a jogada, para que a gente efetive as nossas jogadas. E aí, com certeza, a gente vai dar o salto, vai ficar ainda mais forte. Boa noite, Odair. Odair, você já comentou algumas vezes, falando que o time, no jogo de quarta e domingo, quarta e domingo, ele vai perdendo rendimento, os jogadores perdem 10% de um jogo para o outro. Você acredita que o time tem sentido essa queda pela sequência de jogos? E se você já pensa em, talvez, poupar algum jogador que tenha uma carga muito grande de jogos, como o Lucas Lima, que jogou todas as partidas, praticamente, para essa partida contra o Botafogo na quarta-feira? O Lucas é um caso específico, né? Os outros jogadores do Ode, talvez seja um caso específico também. A gente vai visualizar essas situações. Mas, poupar só no sentido que, se fizermos uma avaliação dos jogadores, eles ainda, por exemplo, sexta-feira, os jogadores não tinham recuperado ainda totalmente. Sábado, não tinham recuperado totalmente ainda, por análise, por exame. E aí, eu não pude nem treinar. E, aliás, treinei um time que não jogou. Porque aconteceu a situação do Mendonça. Que, a toda hora, está acontecendo uma situação. Eu acho que eu consegui repetir uma vez a equipe que foi do jogo do Botafogo para o jogo do Grêmio. E, depois, não. Então, a gente está superando essas dificuldades. Evoluímos no aspecto que eu te disse, em termos de organização, de parte defensiva. Não acho, né? O Atlético mereceu o resultado positivo, né? Pelo que criou no primeiro tempo. Bola na trave, finalização. No segundo tempo, teve aquela bola do Otávio. Eu não vejo tanta evolução assim, sendo que o adversário teve duas, três chances claras criadas de gol, né? E precisamos evoluir. Vamos evoluir na parte ofensiva. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos trabalhar, claro, com essa dificuldade dos três em três dias, para que a gente consiga esse equilíbrio entre as fases, tanto defensiva quanto ofensiva. Hoje tivemos oportunidades, mas sempre faltou um melhor passe, uma melhor escolha, uma melhor tomada de decisão. E nós vamos evoluir nesse aspecto. E visualizar essa sequência, como é que a gente vai fazer. A gente tem Soteudo de volta para a quarta, tem Mendoza de volta para a quarta. São características de jogadores importantes para um grupo. E visualizar alguns jogadores, qual vai ser a recuperação deles para o próximo jogo. Odair, boa noite. Chamou atenção no primeiro tempo, acho que chamou atenção do estádio inteiro. O lance que o Ângelo foi para o ataque, teve chance para finalizar, ele abdica da finalização para tentar um passe. E a coisa não dá certo, e ali nitidamente ele baixa a cabeça. Na sequência, o Ângelo vai para a área numa cobrança de escanteio, parecia uma criança no meio dos adultos. Visivelmente, o Ângelo baqueou naquele momento. E chamou atenção essa situação, você até tentando dar uma motivação para ele, mas ninguém dentro do time, ninguém mostrou um poder de liderança, chegou no menino, abraçou, tentou passar confiança. Falta liderança nesse time do Santos? E como lidar com essa situação do Ângelo, que é notório, é um garoto de 18 anos, e que está sentindo visivelmente a pressão pelo momento que ele vive? Não, não falta liderança. Ele teve o apoio no momento que precisava ter o apoio. E essa é uma situação que a gente tem que colocar aqui, a discussão, em conversa com vocês todos e com o torcedor. Ele é um jogador promissor, de talento, isso é inegável, mas que está sofrendo com essa cobrança, com essa pressão. Ele tem um aspecto da característica dele a evoluir, a parte de finalização, a parte final, terminar a jogada? Tem, como vários outros jogadores também tem. Mas ele é um jovem que está nessa busca dessa evolução, está treinando, está trabalhando para isso, está fazendo trabalhos específicos para evoluir nesse aspecto. E o Alino Lance, nesse lance especificamente, eu acho que ele perdeu um pouco o tempo do passe para o Marcos Leonardo. Eu acho que talvez não fosse... Foi tomada de decisão errada, cara. Ele saiu e era para ele ter entrado com o baletudo, finalizado com a perna ruim, com a perna direita. Não acho que ele devia ter feito o passe, porque ele saiu, cara a cara com o goleiro. Cara a cara não, mas ele entrou na área com grande chance de finalizar, estava com o ângulo aberto, tinha que ter soltado a pancada cruzada com a perna direita. Mas ele demorou, voltou para a perna esquerda, depois dobrou a marcação e aí teve que rolar para o Lucas Lima, mas o Lucas Lima já estava apertado, enfim. Então acho que ele devia ter finalizado, não devia ter trocado para o... Não usinei a finalização de direita, era o passe que encaixou já para o Marcos Leonardo. Ah, que passe aqui, cara. E aí talvez ele tenha perdido um pouquinho de tempo e aí teve que cortar. Tinha que ter finalizado. E aí quando cortou, ficou na dúvida da finalização ou não e perdeu um pouco mais de tempo. Tinha que ter finalizado com a perna ruim. São evoluções que a gente tem que buscar individualmente e com o Ângelo, mas ele é um jogador que a gente precisa dar proteção, a gente precisa dar apoio, a gente precisa botar ele no colo. Lógico, ativo do clube, precisa vender para ganhar dinheiro. O Santos precisa vender o moleque, não tem jeito. Ele e o Marcos Leonardo são ativos do clube, imagino que a diretoria queira vender. Eles no meio do ano, né? A gente precisa, e ele vai ter. Isso de mim, do comando, ele vai ter. E vai ter de todos os jogadores e tem. Claro que ele também tem que buscar essa evolução. Então, está fazendo isso durante todos os dias e vai crescer. Vai crescer. Ele tem 18 anos. Eu já falei sobre isso. Quantas finalizações a menos o Ângelo fez na base? Isso é fato. O moleque pulou muitas etapas. Quantas situações a menos o Ângelo fez antes de dar o salto da base para o profissional? Quantos jogos a menos o Ângelo fez em sair de 16 anos para o profissional? E aí a gente endeusa, porque sai um menino de 16 anos, a gente bota ele lá no pedestal, mas depois, lá na frente, a gente começa a visualizar as dificuldades, as situações que a gente precisa evoluir. E aí também, agora, não é o momento de a gente pisar na cabeça dele. É o momento de a gente visualizar a dificuldade que ele está tendo. Eu, como comandante, visualizo a dificuldade que ele está tendo e estou aqui como comandante para dar todo o apoio dele, nele, não só no dia a dia, como nos jogos. E se a gente, por exemplo, tiver outras... O Ramão, então não coloca o moleque para jogar, cara. É claro que ele tem tomadas de decisão ruins. Quando é para passar, ele finaliza. Quando é para finalizar, ele passa. Então não coloca o moleque para jogar. Você acha que ele tem que melhorar a questão de tomada de decisão dele, finalização, acabamento da jogada. Encosta um pouquinho o moleque, trabalha isso e depois volta a colocar ele aos poucos. As opções de jogadores de velocidade, de força, poderíamos ter até feito movimentos antes, no intervalo, por exemplo. Porque o Santos precisa vender o moleque, né? Se ele não jogar, o valor dele cai. Para botar... Complicado. Para botar uma composição. Mas isso é um crescimento também que o Ângelo vai ter que ter. Porque, às vezes, na vida e na carreira, só vem elogios, só vem coisas boas, só vem o momento bacana, mas tem momentos também que a gente passa na carreira de cobrança, de dúvida, e aí a gente precisa se fortalecer, nós fortalecermos ele, e ele também se fortalecer com a personalidade, e seguir em frente, de peito aberto, forte, mas buscando essa evolução. E ele tem toda a confiança minha, do grupo, e ele vai evoluir. Então, trabalha o moleque, pô. Deixa ele um mês aí, treinando, acabamento da jogada, finalização, tomada de decisão. Boa noite. Falando desse jogo especificamente, não de um jogador ou outro, queria que você listasse pontos positivos e negativos para esse empate contra o Atlético. Os pontos positivos, como eu disse, para mim foi um jogo equilibrado, em todos os aspectos, um jogo tático, um jogo de intensidade, intensidade não, a gente já falou aqui. Um jogo de compactação, um jogo de transições, não foi um jogo de posse, de criação. Para o Santos, né? Porque para o Atlético foi um jogo totalmente de posse. No segundo tempo, o Santos entregou a bola totalmente para o Atlético, marcou no seu campo, deixou o Galo totalmente confortável para criar oportunidades, é claro que o Galo também estava com uma passividade para trocar passes também, né? Uma vontade absurda de trocar passes, e isso favoreceu o Santos, né? Essa demora do Atlético de trocar passes favoreceu. Mas foi um jogo totalmente diferente para uma equipe e para outra. Para o Santos se desenhou um jogo de transição que não aconteceu, e para o Atlético foi um jogo mais de posse, de paciência, né? E aí eu acho que a gente pecou aí nas transições. Eu acho que na parte final, no segundo tempo, a gente até ficou sem jogadores de característica para as transições. Isso é fato. Por isso que perdeu um pouquinho da força ofensiva, né? E no primeiro tempo, que a gente estava bem encaixado, estava bem marcando bem, estava pressionando bem, eu acho que aí faltou, é isso que eu te falei. Não estava, né? Primeiro tempo, já a partir da metade do primeiro tempo, o Santos já dava muito espaço para o Atlético. O Hulk driblando todo mundo, dando tapinha de chaleira, o Otávio, nem sei se ele errou algum passe na partida, talvez a melhor partida dele com a camisa do Atlético Mineiro, enfim, o Iorra muito tranquilo para jogar, a Zarate, o Paulinho, enfim, o Santos já mostrou uma passividade no primeiro tempo, e depois no segundo tempo foi maior ainda, né? Essa passividade na marcação. A busca da nossa evolução que a gente tem que ter. A gente tem que encontrar esse equilíbrio entre fases defensivas e ofensivas. Eu acho que a gente encontrou, já no aspecto defensivo, na transição defensiva, na organização defensiva, na competição, na organização, e precisamos dar esse passo agora para nos tornarmos mais fortes em relação aos jogos com as outras equipes. É terminar melhor a jogada, é finalizar de uma forma melhor, então é insistir nesse processo para que a gente consiga esse equilíbrio entre as fases do jogo. Boa noite aqui do lado. São dois placares de 0x0 consecutivos dentro de casa. Queria que você explicasse o porquê da escolha dos três atacantes, porque a torcida tem falado muito em relação à mudança de esquema, por que você escolheu esse esquema, e como tirar também essa dependência do Lucas Lima na criação das jogadas. A impressão que a gente tem é que se o Lucas Lima não participa, a chance do Santos criar alguma coisa é quase zero, e aí ele acaba ficando sobrecarregado. Isso é fato. Quanto ao Grêmio, o Lucas Lima, principalmente no segundo tempo, ele não tocou na bola praticamente, e a gente viu que o Santos teve muita dificuldade para criar oportunidades. Contra o Atlético Mineiro, a mesma coisa. Quando o Lucas Lima desliga do jogo, o Santos não cria nada. Isso é fato. Até hoje nem foi três atacantes, porque o Daniel é um meia, que está jogando aberto, e no final, no segundo tempo, a gente jogou com três meias. Luan, Daniel e Lucas Lima. E eles têm que dividir essa construção. Quando você tem característica como o Daniel, como o Lucas, como o Luan, são jogadores que não vão dar profundidade ao jogo, não vão dar velocidade, não vão dar drible um para um. O que eles têm que fazer? É movimento de vir para dentro para dar amplitude dos laterais, para dar força dos laterais de amplitude, e esses caras construírem, se aproximarem. Tá, vai dar amplitude, mas vai puxar para dentro, para os laterais atacarem a profundidade. Mas qual lateral hoje do Santos ataca a profundidade? Teria que ser o Lucas Pires. Lucas Pires não chegou ao fundo nenhuma vez hoje contra o Atlético Mineiro. Felipe Jonathan não joga mais na temporada. Também não tem essa característica. O Natan, a mesma coisa. O Inocêncio, que seria esse lateral para chegar no fundo, para fazer o cruzamento. Jogou, sei lá, dez minutos também, e não conseguiu chegar nenhuma vez. Então, eu não sei se o elenco é mal. Eu acho que o elenco é mal montado e também as características dos jogadores são mal aproveitadas. Lucas Pires seria, teria que ser esse jogador por característica, chegar ao fundo muito, estar sempre fazendo o cruzamento. No Corinthians, para quem não sabe, ele fez a base no Corinthians e logo depois do sub-17, 18, acho que ele tinha 18, 19 anos, ele se transferiu para o Santos. E aí ele terminou o seu crescimento, o seu amadurecimento no Santos. Mas no Corinthians, ele em alguns momentos jogou como ala realmente pelo lado esquerdo, como atacante aberto por esse lado. Então, sempre foi esse lateral de atacar a profundidade, de fazer o cruzamento. A gente viu que hoje ele não fez nenhuma jogada dessa. A gente tem buscado essa dinâmica, tem buscado essa aproximação desses caras, mas pelo contrário, hoje não foram três atacantes, o atacante que tinha é o Ângelo, que era de velocidade, que é mais de velocidade, Marcos Leonardo e os outros dois são meias. E no segundo tempo, numa substituição, eu acho hoje até se a gente tivesse a opção de jogadores de velocidade e não meias abertos, nós teríamos criado mais problema no segundo tempo para o Atlético Mineiro, porque o jogo era de transição. Isso é fato, isso é fato, isso é verdade. O Realma não tinha nenhum jogador de velocidade no banco, suspensão do Soteudo, enfim, a questão do Mendoza, do Remédio, enfim, o Ângelo numa partida ruim, né? Então, o Realma não tinha, mas de qualquer forma, se você não tem a característica que você quer para fazer esse jogo de transição, coloca os meias e muda a forma, cara. Retém a bola, quando recupera, retém, fica com ela no pé, para ir com paciência e chegar ao ataque. Você não teve isso. E não era esse jogo de posse. Isso que eu acabei de falar. Não era esse jogo, mas força esse jogo. Já que você não tem característica para atacar o espaço, por que você vai continuar fazendo isso? não se caracterizou esse jogo de posse. Acabei de falar isso, né? Quando se caracterizar esse jogo de posse, aí sim, aí nós, independente de ser três atacantes ou meias que estão jogando abertos, eles precisam se aproximar para ter controle dessa posse e fazer a progressão dentro do campo. Boa noite, Adair, tudo bom? Pedro Cunha. O Santos começa o campeonato sem vitórias, nas duas primeiras rodadas, e hoje deixou o campo sendo criticado pelo torcedor. O que faz com que o torcedor possa acreditar que o Santos vai fazer um grande campeonato? Difícil, né? O torcedor tem o direito de, no final do jogo, se manifestar da forma como se manifestou. Nós é que aqui dentro temos que trabalhar, acreditar, buscar as evoluções que a gente teve, acreditar nas que já tivemos e dar outro passo. Nós estamos no processo, no caminho de dar esse passo. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção que a gente está no caminho de dar esse passo, de buscar essa evolução também na parte ofensiva, e aí a gente vai se tornar um time mais forte, mais equilibrado, mas a gente já está melhor. A gente já evoluiu do Campeonato Paulista em relação a vários fatores, e a gente precisa evoluir em outros fatores. Hoje a gente enfrentou uma grande equipe, não é? O problema é que o Santos não cria nada, né? Esse é o problema. Com muita pressão, com jogadores que terminam a jogada, que tem, num lance, pode definir uma jogada, e o Atlético Mineiro não conseguiu também fazer toda essa criação. Sim, mas por culpa, entre aspas, do Atlético, né? Por passividade nos passes, passes laterais, enfim, não aumentou a intensidade, né? ter todo esse volume em relação ao Santos. Um pouquinho mais de posse no segundo tempo em relação ao primeiro, mas o jogo, para mim, foi equilibrado, e a gente acredita, principalmente por esses dois jogos, de fato, os resultados não são bons, não foram bons em relação à derrota ao Grêmio, mas merecíamos uma situação diferente. Depois da expulsão do Soteudo, não. Mereceu a derrota, porque o Grêmio teve mais duas ou três oportunidades, defesa do João Paulo. O que a gente fez por merecer dentro do campo de jogo, e hoje, foi um jogo equilibrado, um empate, com uma equipe que vai tirar pontos de outras equipes fora de casa também. O que cabe a nós é continuar nessa evolução para buscar a vitória dentro de casa contra o América e pontos fora de casa também. E temos essa capacidade. Professor, boa noite. Gabi Guimarães, TV Bandeirantes. Queria que você falasse especificamente sobre o Lucas Pires, hoje no lugar do Felipe. Jonathan, e se a tua ideia é mesmo dar sequência para ele nos próximos jogos e qual é o tamanho da falta que o Felipe vai fazer até pelo menos o fim do ano, é o que a gente imagina. Eu nem comentei a respeito do Felipe. Quando a gente conseguiu a repetição de time, que o Felipe também evoluiu em relação a ele mesmo, aí teve uma lesão. O Lucas está tendo a oportunidade agora, a gente tem o Gabriel, que está chegando agora, que entrou um pouco no jogo hoje. e a gente vai avaliar, vai visualizar as características de cada um. O Lucas tende a ter uma sequência um pouco maior, até para retomar o melhor ritmo, né? E a gente vai visualizar na sequência, mas vai acabar usando todos os jogadores. O João também, hoje a gente está sem Felipe Jonathan, sem João, sem Braga, sem Mendonça, sem Barbosa, sem Soteudo. São opções importantes para uma situação de agregar característica à equipe. E a outra informação que eu queria passar para vocês, por exemplo, hoje no segundo tempo, um pouquinho da dificuldade que tivemos em relação à parte final, ali talvez dos 30 em diante, que a gente não conseguia ter a força ofensiva ou a transição, o Lucas estava com cãibra já no finalzinho do jogo e o Luan provavelmente sentiu a posterior, vai visualizar, vai fazer exame para ver. Então nós ficamos com praticamente, no final da partida, não sei se 10 minutos, 8 ou 15 ou 12, com dois jogadores a menos. São informações que mudam o comportamento de uma equipe, mudam o estado anímico do jogo. Então são essas dificuldades que agora eu tenho condições de passar para vocês, por exemplo. Então, além da característica que nós tivemos que optar, por meias jogando aberto, em um jogo de transição que não é para essa situação, também no final, onde você pode ter uma força maior ofensiva com dois jogadores descontados e eu ainda esperei porque eu fiz os movimentos. Cara, isso é inacreditável, né, velho? Porque ele queria, porque queria fazer esse jogo de transição, de contra-ataque, de velocidade, mas ele não tinha nenhum jogador com essa característica. Então, por que ele vai manter esse jogo, cara? Não faz sentido nenhum, velho. Ele não tinha nenhum atacante de velocidade, nenhum. ele colocou o Miguelito, colocou o Luan Dias. Dois meias, né? O Miguelito pode fazer o lado, os dois fizeram o lado, né? Mas o Miguelito já atuou aberto, enfim, o Luan Dias sempre foi o meia, realmente, principalmente no Água Santa, um 10, que é a posição do Lucas Lima. Se ele não tem a característica para atacar o espaço, retém a bola, cara. Beleza, você vai marcar no seu campo? Vai. Aumenta a intensidade da marcação, que faltou muito no segundo tempo, a gente viu a tranquilidade que o Atlético teve para trocar passes, mas recua a marcação, pressiona forte, e quando recuperar, retém ela, cara. É simples, não ataca o espaço, retém, fica com a posse, roda a bola de um lado para o outro, cansa o Atlético Mineiro, e não fez isso em nenhum momento. Espaçadamente, para justamente esperar, mas acaba dificultando ainda mais. Então, foi um jogo equilibrado e temos que seguir, firme e forte. Boa noite, D. Hoje a gente viu, inclusive, a estreia do Luan Dias no time do Santos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como... Entrou mal, o Luan? Só que não atuou há muito tempo, mas tudo o que ele tentou, ele errou. Foi a atuação dele, como você pretende usar ele no decorrer dessa temporada? Obrigado. O Luan jogou na sua equipe num tripé de meio campo, fazendo uma composição com três meio campistas. É um tripé que variava para o 4-2-3-1. É um meia, por a natureza dele, ele é um meia armador. Um 10. É uma função que a gente tem alguns jogadores. Alguns. Conversei com ele, como faço com todos os jogadores, a respeito de uma situação de jogar aberto. Hoje, era muito mais por uma urgência e uma emergência do que até por uma opção. Caso tivéssemos características diferentes, certamente teria optado por um jogo... O Luan Dias não vai render aberto. Não rende, cara. No Goiás, testaram ele como um volante mesmo. inclusive no ano passado que ele atuou emprestado do Alguacanta para o Goiás. Ele não foi bem aberto, não me parece o melhor cenário. Ele é um 10 realmente. Ele tem que disputar a posição com o Lucas Lima, cara. Essa é a posição e a função dele. Jogador de características diferentes. Eu acho que normal, primeiro jogo, entrando numa partida difícil dessa, sentir um pouquinho o ritmo também. Sim. Vendo o jogo, faz parte. Essa busca de... Espero que não seja uma lesão séria, que ele possa prontamente estar à disposição nossa. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Daíno. É, amigo. Difícil, né? Alguns pontos que eu concordo, outros não. Mas ele achar que o time foi intenso, que marcou bem, não acho muito, principalmente pelo que a gente viu no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo e no segundo tempo, né? Porque no segundo tempo, o Santos não conseguiu nem incomodar o Everson. e a marcação foi mais demérito do Atlético Mineiro do que mérito do Santos, enfim. Deixou muitos espaços, principalmente para os zagueiros atacarem, né? Porque o Atlético, no segundo tempo, fez uma saída com três, recuando o Otávio para sair com os dois zagueiros e o Otávio e adiantou os laterais e esses dois zagueiros tinham muita liberdade para carregarem, conseguir progredir no campo. Enfim, não vi uma partida tão boa assim do Peixe defensivamente e ofensivamente é óbvio. Muito mal, né? Principalmente no segundo tempo, o Everson nem trabalhou.